Estou no Campo do Gerês a fazer o PR5, o Trilho da Águia do Sarralhão. É um percurso circular com mais ou menos 9 quilómetros. É um percurso histórico e cultural, pois passa pelas milhas romanas. Os romanos, por cada milha, colocavam um marco geodésico. E depois também temos paisagem para a barragem do Vilarinho das Furnas. Espero que gostem. A meio do Trilho podem vir até este spot para dar uns bons mergulhos e é o que eu vou aproveitar. Resilte 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 Amém. Estou agora num bosque de madrunheiros, super fresco, como podem ver. Adoro este tipo de trilho assim. Temos aqui uma silha de urso com várias colmeias, supostamente isto protegia as abelhas dos ursos, o muro à volta tinha uns metros, agora não tanto, não é necessário. Já estou a terminar o percurso, temos aqui uma milha rumana a fazer quase de rotunda e pronto. No fim, se quiserem, podem visitar ali a porta do Parque Nacional Peneda-Jerês, se estiver aberto. Também era o Museu Etnográfico Valarinho das Furnas, não sei se ainda é. Depois ali mais à frente tem um parque de merendas, se terminarem isto a hora de almoço, podem descansar lá e almoçar lá. Tchau. Tchau. Tchau.